O que você pode fazer? Pode fazer umas empadas, pode fazer uns cupcakes, coisas como essas que você consegue fazer em casa. Mas gente, vamos combinar que essa semana foi muito top, top topzera, como a gente costuma dizer. Sabe por quê? Nós já começamos a segunda-feira transformando algo que seria simples como batata e carne moída em uma receita tradicional francesa, que foi o parmantier. Olha como ficou! Depois, chegou a terça-feira, e aí na terça-feira, para não ficar por baixo, a gente arrasou geral. Preparando o quê? Pão de batata com catupiry. Gente, um pão caseiro, hein? Pão caseiro de batata, feito com fermento de bolo, uma massa deliciosa. E eu ainda expliquei que você pode rechear com diversos recheios diferentes. Olha só o resultado. Roda! Aí chegou a quarta-feira, Marcelo. Quarta-feira deu problema, hein? Quarta-feira deu confusão. Quarta-feira, Adriano quase morre entalado com o dogão especial do chefe, dogão gourmet. Eu nunca vi uma pessoa abrir uma boca. Eu falei assim, não, a pessoa pode comer esse melando. Ele parecia, sabe o quê? Uma surucucu. Aquelas cobras da selva masoquilista. Loca o maxilar pra... Também, né, gente? Um dogão desse. Olha como ficou. Roda! E aí, ontem, ah! Ontem foi aquele dia de, ó, ensinar a você a faturar um extra fazendo deliciosas empadas complementa a renda. Foi o nome que a gente deu pra essas empadas aí, ó. Põe na tela, Edu. Agora, hoje, pra fechar com chave de ouro a semana, aí nós temos Cupcakes Romel at Juliet. É, exatamente. Cupcakes Romel e Julieta. E vocês vão simplesmente amar a forma como nós vamos fazer esse Cupcakes, tá bom? Faz assim, pega logo o caderninho de receitas e deixa separado aí do lado. Que eu quero aproveitar e falar com você, meu amigo e minha amiga, primeiro pra lhe desejar um bom final de semana. Depois, lhe agradecer muitíssimo por esse carinho, pela sua audiência, pelo seu carinho com a gente. Faz aqui a TV Tambaú, que é o SBT, em todo o estado da Paraíba. Muito obrigado a você. E eu lhe desejo um final de semana de paz, saúde, harmonia e muita felicidade. A você e toda a sua família, na Mioho Ringue Kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora, Juninho, vamos nos ingredientes? Vamos fazer Cupcakes. E olha, que é um Cupcake muito diferente. Tome nota. Olha, para a massa, você vai precisar de uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de farinha de milho, que na verdade é o fubá fino de fazer cuscuz, aquele do saquinho de papel. Anota três colheres de sopa de margarina, três ovos, duas xícaras de açúcar e uma colher de sopa de fermento para a bolsa. Para o recheio, nós temos goiabada em pulga. E para a cobertura, French cheese, que nós vamos misturar com uma xícara de açúcar. São 400 gramas de French cheese. Também, porrinhas de papel para Cupcakes. Pronto, são esses os ingredientes que você de casa vai precisar ter à mão para preparar Cupcakes incríveis. E nós vamos começar pelo preparo da massa, tá? Vamos lá. Gente, teve um ingrediente que eu esqueci de colocar aí, eu quero que você anote agora, tá? Uma xícara e meia de leite. E essa é uma xícara e meia de leite, olha o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui num bol. Vou levar por 1 minuto e 20 segundos ao micro-ondas. 1 e 20 ligo. Porque essa farinha, esse floco de milho, que não é floco, mas a gente chama de fubá de milho para fazer cuscuz. Aquele do saquinho de papel, que ele é mais fininho do que o flocão. Nós vamos hidratar antes de fazer o Cupcake. Como assim, chefe? Farinha de milho no Cupcake nunca vi. Pois é. Esse é um Cupcake inteiramente especial. Um Cupcake Romeo e Julieta com um sabor regionalizado. E quando você provar, você vai dizer, gente, que coisa gostosa é essa? Que mistura gostosa é essa? Experimenta. Você vai gostar muito. Principalmente, porque esse Cupcake Romeo e Julieta, a goiabada é o recheio, mas o queijo, ele é a cobertura do Cupcake. Entendeu? É para ficar bem gostoso, tá? Vamos lá. 30 segundinhos aqui para acabar. Enquanto isso, eu quero mostrar as forminhas de Cupcake. Você pode ter uma forma inteira, que tem várias forminhas juntas. Ou essas individuais de Cupcake. Então, você coloca a forminha de papel dentro, tá? Quando você levar para assar, que a gente desenformar, o Cupcake, ele já sai montado na forminha de papel. Tranquilo? Deixa eu pegar aqui o batedor de arames, que a gente vai bater a massa do Cupcake, né? Deixa eu pegar também aqui o leite agora. Tá morno. Deixa eu ver se é uma... Opa, fumacinha. Gostei de ver. Aí a gente vai colocar... Olha isso. O fubá de milho. Vamos colocar as duas xícaras de açúcar. Ó. E agora, chefe, o que é que a gente deixa? Calma. A gente vai deixar aqui cinco minutinhos para hidratar essa farinha de milho. Mas aqui na TV se faz mágica. Olha só. Fecha, Juninho. Olha isso aqui. Olha como já hidratou. Você viu? Gente, agora, o que é que a gente vai fazer? Vou quebrar os ovos e vou adicionar também a manteiga para a gente deixar o fermento e a farinha de trigo para colocar por último, tá? Ó. Presta atenção. Os três ovos. Aí a gente vai misturando. Acrescenta também a manteiga. A gente quer que fique um cupcake molhadinho, amanteigado, sabe? Bem gostoso. Mistura bem. Ó. Agora, acrescenta o fermento e a farinha de trigo. Agora a gente vai bater tudo muito bem, tá? Vamos lá. Para ter a consistência da massa desses nossos cupcakes Romeu e Julieta, né? Claro que essa massa, ela não vai ficar uma massa lisinha, porque ela tem a farinha de milho, né, gente? A culpa de milho. Mas, no critério bater a massa, ela fica, sim, uma massa lisa e homogênea, tá? Então, vamos aqui tirando tudo que a gente já usou. Separando aqui do lado, porque a gente vai começar agora a montagem dos cupcakes para você poder entender. Vamos lá. Lembrando Que essa massa tem fermento, cuidado para você não colocar e ele não derramar, né? Então, a gente vai colocando, ó, uma quantidade de massa que tenha espaço para essa massa crescer. Então, é quase até em cima da forminha de papel, tá? Pronto. Que ainda tem a forma do próprio cupcake por baixo, né, gente? Então, aí você enche todas as forminhas, tá? Ó Gente, essa massa, ela é deliciosa. Quando você provar em casa, essa massa de cupcake, feito com a farinha de milho, nossa, você vai gostar demais. É uma grande novidade o sabor dessa massa. E o sabor da massa misturado com a goiabada e também com a cobertura do creme cheese doce, né? Que a gente vai fazer um creme cheese doce, como se fosse um buttercream. E a pouquinho você vai ver quando a gente for preparar no próximo bloco, tá? Mais um pouco aqui. E também... Esse... Mais esse... Olha isso. E daí, em cada um desses cupcakes, nós vamos colocar, assim, ó, aqui dentro, três pedacinhos de goiabá. Acompanhe. E aí 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 Gente, agora os cupcakes vão ao forno por 20 a 25 minutos. E você vai comigo no intervalo comercial. Não sai daí que eu volto já.